A Música Por visite pela Frontier, o estúdio Dave Bryben, criador de Elite, Dangers e Planet Koster, mas mais recentemente Jurassic World Evolution, Planet Zoo promete ser o mais detalhado simulador de jardins lógico, oferecendo cuidado na criação de animais, temas ecológicos e noções de preservação. mas enquadrando no conceito de parques temáticos. É, portanto, um tycoon. O jogo é o resultado de uma extensa investigação em jardins lógicos reais em que a equipe entrevistou veterinários, tratadores, gestores e outras pessoas ligadas ao mercado de jardins lógicos para transformar este título numa experiência mais autêntica possível. Os animais foram capturados no seu habitat em diferentes jardins lógicos de forma a mostrar toda a essência da sua rotina, incluindo alimentação e reprodução, assim como comportamentos, estejam eles a viver sozinhos ou em comunidade. O jogo pretende ser um sucessor espiritual do zoo tycoon e promete 50 animais no seu lançamento, controlados pela inteligência artificial, para que o seu comportamento se aproxime da realidade. Por exemplo, os lobos podem adotar uma mentalidade de alcateia. Os jogadores terão todas as ferramentas para criar os habitats ideais para manter os animais bem tratados e felizes, seja o ambiente, a temperatura ou mesmo as atividades para os manter ativos. Cada espécie terá requerimentos e necessidades únicas que devem ser satisfeitas. Cada animal tem o seu próprio genome, que pode ser modificado para mudar a sua expectativa de vida, o tamanho, a saúde e a fertilidade. E isto significa que os jogadores poderão mesmo vestir a bata de cientista e trabalhar o sistema de reprodução e todas as consequências inerentes. A produtora pretende simular todo o ciclo económico dos parques, havendo inevitavelmente os altos e baixos, como em qualquer empresa. Por exemplo, se um animal morre, a economia é afetada, pois o dinheiro relativo à atração deixará de entrar em caixa. E funcionará também ao nível emocional, por exemplo, afetando a moral dos tratadores e funcionários, mas também dos animais da família com que se relacionam. E também, claro, os clientes habituais. E para que as coisas não se tornem verdadeiramente sérias, o jogo apresenta um modo narrativo para ajudar os jogadores a absorverem todas as mecânicas do parque. E para que as coisas não se tornem verdadeiramente sérias.